Tá na hora do TVC agora, apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala galera, segunda-feira, hein? Chegou o dia 28 de novembro, daqui a pouco tem seleção brasileira, mas antes, já sabe, notícias de Três Lagoas, notícias policiais, muita oportunidade de emprego e claro, também temos aí sorteio em matar o verde e amarelo. Bora, TVC agora! Bom dia Israel, bom dia para toda a nossa audiência. Nós vamos falar que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 15 toneladas de fio de cobre. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes dessa ocorrência. Olá Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora. Já já informações a respeito de um projeto de urbanização da primeira e da segunda lagoa. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes. Olá Israel, muito bom dia, bom dia para a nossa audiência. Já estou pronta porque hoje é dia de Brasil. Mas olha só, hoje também é dia do gás na sua semana. Então corre, participe. Quem sabe você não ganha o gás aí e já faz os quitutes para o próximo jogo do Brasil. É já já! Falta poucos minutos, horas para o segundo jogo da Seleção Brasileira e desta vez contra a Suíça. É, meus amigos, é a segunda partida da Seleção Brasileira. Mas antes, o nosso compromisso, né? TVC agora ao vivo pela sua TVC Canal 13.1, ao vivo pela Cultura FM, como já sabe, no Facebook. Bom dia, dona Mário. Olha aí sim! Bom dia! Tudo bem com você? Muito obrigada. Isso é um elogio. Elogio, olha, lindíssima, Mário. Muito obrigada, Israel. Olha, já estamos aqui na expectativa. Ai, estou ansiosa. Estou ansiosa. Quero mandar um beijo para todo mundo que está nos acompanhando, inclusive o pessoal que está lá na nossa live, facebook.com.br cultura e tvc, facebook.com.br jpnews. E hoje, especial, nosso WhatsApp, hein? Sim, 992-34-4539. Quem não tem, ainda já anota. Vou falar de novo. 992-34-4539. Até porque, Israel, hoje a gente tem muitos presentes, né? Ai, meu Deus! Olha, vamos começar então com o palpite. Vamos começar pelo palpite. Manda para a gente qual o seu palpite. Mas, ó, melhor. Manda uma mensagem, vai receber um link, clica nesse link, coloca o palpite lá. Isso! E aí, se você acertar ou chegar próximo aí, né, ó, ao placar, você e todas as outras pessoas, a gente vai fazer um sorteio. É o Bolão TVC Agora. Vamos para essa câmera aqui? Vamos! Porque o Bolão TVC Agora vai lhe dar uma camisa... Lindíssima, gente! ...da Seleção Brasileira. Assim, ó, vai te entregar para participar. Tá aí o WhatsApp. O WhatsApp que dá prêmios para você. E hoje também, é segunda-feira dia. Hoje é dia do gás na sua semana, é isso mesmo. O gás na sua semana. Mas nós estamos verdadeiro Papai Noel mesmo, hein? Muitos presentes. Ó, presente de segunda a sexta-feira. O Bolão TVC Agora valendo uma camisa. Não, Israel, e tá bonita, hein? Eu quero a amarela. Eu quero a camisa amarela. Eu, se pudesse ganhar, queria azul, porque eu não tenho uma azul ainda. Mas azul, o pai já tem. O pai já tem uma azul, né? A minha camisa azul, eu já garanti, e agora tá faltando cascai pra comprar amarela. Então, eu tô pedindo. Será que o Papai Noel não me dá uma camisa amarela antecipada? Não custa nada pedir. Pois é, mas você de casa já pode ganhar. Manda sua mensagem, então, para o nosso WhatsApp, porque tem, sim, uma camisa da Seleção, a verde e a amarela. Pois é. Não, linda, 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 gente. Vamos aos destaques do programa, dona Mari? Vamos lá. Pessoal, o expediente de hoje já é diferente, hein? Pessoal, inclusive, já está baixando as portas pra ir já pra casa acompanhar o jogo da Seleção. Alguns, Ricardinho, alguns comerciantes. Ricarda também, aham. É, ele já quer ir embora também. Eu também. Eu também. Você podia tocar aqui sozinha? Não. Faz aí, eu vou lá. Não. Não, então, ó, começamos mais cedo, vamos terminar mais cedo também, iremos terminar mais cedo pra você poder acompanhar o jogo, assim como nós também somos. Isso mesmo. De Deus? Bom, e ao vivo, né, direto do centro da cidade, a Beatriz traz todos os detalhes. Ó, mais de 50 passaportes estão na fila de espera aqui em Três Lagos, aguardando a emissão da Polícia Federal. Estamos na última semana do novembro, né? Os postos de saúde se mobilizam para o atendimento especial voltado aos homens. É a campanha Novembro Azul. Pois é, Israel. E hoje é segunda-feira, a semana está começando, a gente tem muitos prêmios. Lembrando que, olha, o bolão tem um link, você clica no link, se cadastra por lá, tem a palavra-chave aqui do TVC Agora, que é RKM Máquinas lá também, e você participa aí do sorteio dessa camiseta. Bom, participou lá e quer mandar também aqui no WhatsApp pra gente? Bora. Não tem problema. O meu palpite é 2x1. E o seu? Não, gostei do seu palpite. Eu ia falar que era um palpite frio, mas eu gostei. Mas sabe por quê? Porque a Suíça, ela também começou a Copa do Mundo com o pé direito e venceu Camarões por 1x0. Olha aí. 1x0. O meu palpite é 2x0. 2x0. Olha. 2x0. Não, se for também, tá tudo certo. Então anota aí, ó. O meu palpite é 2x0. O da Mari é 2x1. E o seu? E o seu. Manda pra gente. Manda porque pode, você pode não. Você vai ganhar a camisa da Seleção Brasileira. Gente, e olha, Israel, eu convido todo mundo. Nós não estamos com a camiseta aqui agora pra mostrar pra vocês. Mas tá chegando. Mas vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram. Ah, é, tem a foto. Eu e Israel postamos uma foto. No Facebook também já está. No Facebook também tá por lá. Dá uma olhadinha pra você ver. Ó, maravilhosa. Tem a amarela. Tem a amarela que eu quero e você vai poder ganhar. Pode escolher a cor? Então, não sei. Tem que ver com o nosso diretor artístico, dependendo quem ganhar, né? Primeiro enxergar e escolher. Porque eu não sei quantos ganhadores. Temos aqui no TVC agora e temos também nas nossas outras programações. É isso mesmo. Todos os programas do grupo RCN aqui de Três Lagoas, a Band FM, a Cultura FM e o TVC estão fazendo o bolão. É o palpite. Então, você pode participar em todos, inclusive no nosso. Então, tá ganhando. Tá ganhando. E olha só, gente, ganhou, concorreu, já vem buscar. É, amanhã. Vem buscar. Amanhã. Amanhã. É, porque tem que acertar o bolão. Tem que acertar. Daqui a pouco tem seleção. Bora, então, pro nosso programa? Bora. Ó, participa, gente. Participa. É muito bacana. Ah, e manda foto também. Daqui a pouco a gente vai mandar foto. Quero saber como que tá os preparativos aí na sua casa. Isso. Manda o cardápio. O seu trabalho. O prato do almoço. O prato do almoço. Só tá pedindo prato, hein? É, ué. Aproveita. Porque hoje é dia de seleção. Hoje é diferente. Aproveita e manda, gente. A dona Fernanda já mandou aqui e falou assim, ó, corre pra assistir o jogo aqui que o almoço tá quase no jeito. Ai, que delícito. Ó. Cheirinho. É, meu amigo. Cheirinho. Então, já manda aí. O que que vocês tão fazendo de bom aí? Reuniu com a galera? Não deu tempo? Vai assistir sozinho? Fez aquele almoço especial, até porque onde foi? Domingão, né? É. Domingão. Domingão, né? Aí você já sabe. Deu uma extrapolada. É. Hoje vou assistir em casa sozinho, de boa, algo mais light. Será? Sim. Tô falando de mim. Ah, não. Você sim, mas tô falando pessoal. E você de casa? O pessoal de casa tem que também falar pra gente o que que vai fazer, não tem? Com certeza, gente. Então, nosso WhatsApp tá aqui na tela, 992-34-4539. Tem alguma dúvida a respeito do nosso sorteio? Também manda áudio que eu tô aqui respondendo todos vocês. E daqui a pouquinho tem o sorteio da promoção que eu adoro, TVC dá um gás na sua semana, com o apoio do Gás Avenida. Pois é, gente. Olha só, um gás na sua semana, lá no depósito de gás Avenida. Gás com qualidade, economia, maior durabilidade, entrega rápida e ó, melhor preço. Então, participa aqui com a gente no 992-34-4539. Mária, graças a Deus, não tô precisando de um gás, mas a minha vizinha está, minha prima está, participa e dou a ela, pra ela de presente. Muito bem, tá certo? Olha. É, uai. Ajuda quem precisa, entendeu? É isso que eu falo. Ô, diretor, vamos aqui nessa câmera aqui novamente. Volta aí, ó. Pode tirar o WhatsApp da tela, tira aí. Eu quero que você... Olha o look da bonita. Olha, hoje ela veio assim, ó. Não, não, Ricardinho? Veio, ó. Mari Verdã. Mari Verdã de Verde. E agora, com esse coração generoso de presentear o vizinho aí, ó, alguém da família. Alguém que precisa, né? Pois saiba que eu estou precisando. É? Mas eu não posso participar pra te presentear. Vamos pra cá, diretor? Ei, diretor. Ô, diretor. Comenta aí, diretor. Qual que é o seu palpite pro jogo de hoje? Ah, 2x0. 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 Ricardinho? 3x1. 3x1 na Camura? 3x0. 3x0 na Camura. Quem tá aí junto aí? O Ivaír? Aham. Pergunta pro Ivaír também. 3x1. PH. Já foi almoçar. Foi almoçar. Ah, mas o PH já foi almoçar. Aí sim, hein? Ô, seu PH. Tô adorando esses palpites. Ei, rapaz. Tô adorando. E o seu aí de casa? É, manda aí pra gente, vai. Bora, bora participar. Vamos levar esse programa e vamos que vamos. 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 Então vamos. TBC Agora. Alerta para risco de nova epidemia da DEMI. Chikungunya. Sica e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar pra depois. Amanhã, eu olho o quintal. Amanhã, pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Vem para a Black Friday da Giga. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Faqueiro 20 peças da Martinazo de R$ 39,99 por R$ 19,99. Tábua de passar roupa pan de R$ 59,99 por R$ 29,99. Parafusadeira 15P Bivolt por R$ 149,99. Só na Black Friday da Giga você encontra ofertas de verdade. E ainda parcele em até 12 vezes sem nada de juros. Giga! Gigante do celular. Brasileiro ama duas coisas. Seleção Brasileira e desconto. Então criamos o Gão Barato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha pra Gão Barato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de R$ 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSK. Correu, bateu, são prêmios. Fala aí, Matinho. Isso que só você viu. No primeiro e no segundo sorteio, R$ 10 mil em cada. No terceiro sorteio, uma moto 160 Start. No supergino, 30 prêmios de R$ 1 mil. E no quarto sorteio, uma Toro Endurance. Ah, que emoção. Uma Toro Endurance por apenas R$ 10. Isso mesmo, uma Toro Endurance. Esse é para todo mundo comprar. MSK. Tá na hora da Previsão do Tempo. Segunda-feira, manhã ensolarada aqui em Três Lagoas. Céu parcialmente nublado, né? E a máxima aqui hoje será de 34 graus. É isso mesmo, meu diretor? Deixa eu só ver aqui que o meu TP deu um probleminha. Mas vamos lá. Isso mesmo, hoje a máxima será de 34 graus, mais ou menos aí por volta das 13 horas. E olha só, o calor tá intenso, né? Com isso, não só Três Lagoas, mas algumas cidades aqui da região tem também pancadas de chuva no período da tarde e da noite. Quem tá nos acompanhando aí pela TVC ou pelas nossas redes sociais pode acompanhar aqui as imagens do céu aqui de Três Lagoas, poucas nuvens e pode chover a qualquer momento aí no período da tarde e da noite, viu? E durante toda essa semana, não só aqui em Três Lagoas, mas também nas cidades aqui da região. Então vamos conferir como que o tempo fica amanhã, terça-feira. Começando aqui pela nossa capital da celulose, né? Que vai ter 33 graus de máxima, igual aí Brasilândia também. E água clara, 35 graus. Sempre mais quente, água clara, né? Podendo chover então em todas essas cidades no período da tarde, tá bom? Em Aparecida do Tabuado tem a máxima de 32 graus. Paranaíba, máxima de 33 graus. E Inocência, a máxima é de 31 graus. Israel é com você. Muito bem, dona Mari. Então tá aí a previsão do tempo aí pra amanhã, né? E hoje, prepara, hein? Prepara, porque na hora do jogo vai esquentar literalmente. Vai pegar fogo, não só lá no Qatar, mas como aqui em Três Lagoas. E dando sequência, ah, e vamos aproveitar já que nós estamos falando aí do jogo da seleção. Vamos direto pras ruas, né? De Três Lagoas. Olha ela aí, que camiseta bonita, dona Beatriz. Como é que tá a movimentação por aí? O pessoal já tá indo pra casa já pra assistir o jogo? Bom dia. Bom dia, Israel. Você viu que bonita a minha camiseta do Brasil? Hoje eu vim a caráter, não é mesmo? Já preparada pro jogo. A movimentação aqui eu vou pedir pro Max mostrar ali a praça pra gente. A gente tá aqui na Praça de Três Lagoas. Já tá um pouco vazio. A gente pode ver que o pessoal já tá se preparando aí pra assistir o jogo hoje, né? O segundo dia aí que o Brasil vai jogar. Então o pessoal já tá se preparado, já tá animado, já tá indo pras casas. Por ser esse jogo no horário do almoço, tem muita gente assistindo nos restaurantes aqui de Três Lagoas. Tá tendo essa movimentação, né? Muito bom pro comércio, né? Dá essa aquecida. O pessoal tá então bastante animado. O centro ainda tá um pouco movimentado. Ainda faltam algumas horas aí pra começar o jogo. Mas a gente vê que o pessoal já tá indo pras casas. Ou então, como eu disse, para os restaurantes. Ô Bia, você que tá aí no centro, você me disse agora que tá movimentado. As pessoas estão ainda nas lojas, estão comprando. Como é que tá aí nas lojas, no comércio? Olha, Israel, o comércio aqui ainda tá movimentado sim. A gente pode ver que tem bastante carro parado nas ruas. O pessoal indo para as lojas. Mas eu vim também trazer uma informação sobre como vai funcionar, né? Este horário agora. Porque a gente pode ver que na última sexta-feira o jogo foi mais pro final da tarde. Então muitos comércios não voltaram a funcionar. Ficaram fechados direto. O pessoal já foi pras casas e não retornaram. Hoje vai ser um pouco diferente. O jogo vai estar acontecendo no meio do dia, né? Vai estar acontecendo no meio-dia aqui no horário de Mato Grosso do Sul. Então algumas lojas vão voltar a funcionar depois. Eu trouxe aqui a minha colinha para falar como vai estar funcionando o comércio. Então o expediente hoje da prefeitura, ele será das 7 às 11. Então já encerrou. E hoje eles não retornam mais, como eu disse, por conta do horário do jogo. Então seria só amanhã, tá? Os bancos e instituições financeiras, eles abrirão às 8 da manhã também, irão fechar também mais cedo. As agências bancárias, então, fecham uma hora antes do início do jogo do Brasil, que seria, como eu disse, o jogo aqui meio-dia. Então 11 horas já estão fechados as agências bancárias. Mas é importante enfatizar que os canais digitais e remotos dos bancos, assim como caixas eletrônicos de autoatendimento, funcionarão normalmente. E como eu disse aqui, reforçando o comércio, algumas lojas irão retornar depois do jogo. Então se você quer comprar ainda alguma coisa, se o Brasil ganhar e você quiser garantir ainda a sua blusa do Brasil que não comprou, o comércio e algumas lojas vão retornar depois do jogo. Tá certo, Bia. Bia, eu ia já... vamos adiantar o nosso expediente, tá? Vai lá, manda aí o seu palpite pra mim, por favor. O meu palpite é 2x1 pro Brasil, hein? Eu tô confiante. 2x1 pro Brasil. Obrigado, Bia. Daqui a pouco você volta de um outro ponto aí de Três Lagos pra mostrar, né, a movimentação aí. Já disse, o comércio vai fechar, mas abre assim que o jogo terminar. Algumas outras... as repartições públicas já encerraram o expediente, assim como as agências bancárias. Obrigado, tá bom, Bia? Obrigada, Israel. A gente segue por aqui com o TVC agora já... Pois, né, Elza, é uma escalação. Opa, acabou de sair a escalação, hein? Ó, isso que é jornalismo. Tá aqui, ó. Vamos lá, então. Goleiro, Alisson, Sandro, Silva, Marquinhos e Militão. Tá aqui o Militão, então, que vai entrar no lugar do Danilo, certo? Aí no meio, Casemiro, Paquetá e o Fred, que vai entrar no lugar do Neymar. E também na frente tá aí o Vinícius Júnior, Richardson e o Rafinha. Richardson, camisa 9. Êêêê, rapaz! Inclusive, rapaz, hoje de manhã, durante o suspense que o Tecnotit fez aí, sobre esses dois cidadãos aqui, o Militão e o Rafinha. E o Fred, desculpa, fazia minha participação no RCN Notícias, junto com a Ana Cristina. E aí ela falou assim, se o Richardson marcar um gol, porque o meu palpite é 2x0. Gol do Richardson. Eu tinha falado do Pedro, né? Na esperança que o Pedro poderia jogar. Mas eu vou colocar um gol aí do Vinícius Júnior. Então, 2x0. Um do Richardson e outro do Vinícius Júnior. Se o Richardson marcar um gol, amanhã vou ter que dançar a dança do pombo, rapaz, ao vivo, lá no RCN Notícias. Êêê, dona Ana Cristina, hein? Só me colocando aí em furada. E você? Participa do nosso bolão. O bolão TVC agora tá bombando. O palpite tá chegando a todo momento e, claro, a gente quer saber a sua opinião, porque tem uma camisa da Seleção Brasileira. Valendo! Ó, aproveitar que nós já estávamos no centro, né? Agora vamos dar continuidade, porque a área comercial vai ter um reforço policial neste final do ano. O período que aumenta o número de consumidores no comércio. Confira. A virtude das festividades de final de ano, pagamento do 13º salário e muita gente no comércio, o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas vai reforçar o policiamento na área central da cidade. De acordo com o comandante, Tenente-Coronel Marcos do Nascimento Silva, um planejamento foi feito e será colocado em prática agora em dezembro. E estamos, então, num trabalho específico para o momento de festa, o momento de recebimento de 13º salário, o momento de compras, né? De muito presente de Natal, Ano Novo, pessoas flutuantes na cidade, pessoas que não moram estarão por aqui. E nós estamos, então, com esse planejamento agora e vamos levar adiante. De acordo com o comandante, haverá um reforço policial na área central nesse período do ano. E nós vamos fazer uma intensificação e vamos aumentar, sim, o efetivo no centro, inclusive com policiais também, na modalidade de policiamento a pé, o pessoal usando os rádios HTs para contato com a viatura e esse apoio da inteligência. O comandante destacou que, em decorrência do aumento do dinheiro circulando no comércio e de mais pessoas indo às compras. É importante reforçar o policiamento, mas também que as pessoas fiquem atentas e tenham mais cautela nesse período do ano. Preferir fazer a sua compra no cartão de débito, crédito, Pix, não andar com grande volume de dinheiro em espécie, não contar esse dinheiro na rua, estar atento, não ficar o tempo todo no celular, não deixar a chave de ignição no veículo. As pessoas, algumas deixam, inclusive abertos, né? E assim, sempre que não está alguma atitude que seja diferente, que acione o 190 para que a gente possa agir de alguma forma. Então está aí, então, 190, né? E que bom que a Polícia Militar vai fazer esse reforço, porque justamente é agora esse período que o comércio, ó, já está bombando, hein? Bom bando! A gente espera realmente que os nossos amigos comerciantes aí possam aí realmente faturar neste período, depois do que já passamos, né? Ei, meu Deus do céu! Mudar de assunto e por falar em final do ano, que tal? Hã? Aquele trato, hein? Isso mesmo! Clínica de Harmonização Brasil, para você ficar mais bonito ou mais bonita. Então o momento é agora! Olha, toda quinta-feira o TVC agora faz o sorteio de um voucher no valor de 500 reais. É isso mesmo! Qualquer procedimento no valor de 500 reais, Harmonização Facial, realizado na Clínica Harmonização Brasil. É quinhentão para você ficar ainda mais bonita. Para participar é fácil, fácil. Olha o WhatsApp aí, meu amigo! 99-878-8106 99-878-8106 Mandou a frase, harmoniza eu! Pronto! Eles vão responder com um link, você vai clicar nesse link, vai preencher o cadastro e já está concorrendo. Demorou? Bora! Bora participar! Clínica de Harmonização Brasil, referência aqui no Estado de Mato Grosso do Sul e, claro, em São Paulo. Ó, sorteio é quinta-feira, hein? Manda, porque você vai ganhar aí um voucher no valor de 500 reais. Porque agora nós vamos viajar até a capital, Campo Grande, onde já está ela, a Glória Maria. Olha a camisa da Glória aí, gente! É, já está com a camisa da seleção, é torcida. Antes de irmos para o nosso assunto, Dona Glória, muito bom dia e a expectativa do jogo com palpite. Bom dia, Israel! Muito bom! Hoje eu vou de 2 a 0. Eu acredito que hoje vai ser um baita de um jogaço, Israel. Viu? Gostei do palpite, hein? 2 a 0. Você fez aí a lição aí de casa junto com a Isa? Fiz, fiz a lição de casa. É, então, porque eu falei há poucos aqui do Amare 2 a 1. Faz sentido, já que a Suíça ganhou de 1 a 0 de Camarões. Mas hoje eu vou jogar no 2 a 0, porque o Brasil vai simplesmente aí dominar o jogo. Bom, mas agora, Dona Glória, vamos falar aí dessa questão de renegociação da Energiza, é isso mesmo? Isso, Israel. De 28 de novembro a 2 de dezembro, a Energiza começará os atendimentos presenciais na concessionária para aproveitarem as negociações oferecidas na segunda campanha Nome Limpo Estadual, que é realizada aí pela Associação Comercial e Industrial daqui da Capital. A empresa está oferecendo isenção de juros, da multa e da correção monetária. Quem pagar à vista terá até 50% de desconto no valor da dívida. Outra opção oferecida também é o parcelamento do débito em atraso em até 24 vezes no cartão de crédito ou no boleto. Os clientes interessados em regularizar, os clientes daqui da Capital, que estão interessados em regularizar as tendências financeiras com a Energiza, deverão comparecer na associação aqui na Capital, que fica na rua 15 de novembro, número 390, bem ali em frente à Praça Ari Coelho. É necessário também levar os documentos de identificação pessoal, Israel. Muito, Glória. Que bom que abriu essa proposta para renegociar e começar 2023 com o Nome Limpo. Agora, Glória, não sei se você já saiu hoje de manhã nas ruas, como é que está a movimentação dos campograndenses nessa manhã de segunda-feira? Bom, Israel, aqui nas ruas você consegue encontrar em qualquer esquina as camisetas à venda, o pessoal está vendendo bastante, inclusive bandeiras. encontrei várias pessoas usando a camisa da seleção, inclusive eu vou terminar minha participação aqui e vou para a rua, porque eu vou cobrir os jogos de lá na rua, quero ver essa emoção, vou para um bairro daqui da Capital, que é bem conhecido. Bem, então, bom serviço para você. Eu já fiz a estreia, já estive nos bares aqui de Três Lagoas, hoje terminou o TVC agora, é, ó, correndo para casa. Glória, bom jogo, uma ótima tarde, a gente se vê amanhã, tá bom? Tá jóia, Israel, até amanhã. Até mais. Bom, e a Prefeitura fará a desapropriação aí de áreas para criar um parque urbano na primeira e na sexta lagoa. A ideia é urbanizar essas lagoas assim como ocorreu na Lagoa Maior. Um projeto para criar um parque urbano no entorno da primeira e segunda lagoas de Três Lagoas, com áreas de convivência, lazer e práticas esportivas, preservando a fauna e a flora do local e a ampliação de ações ambientais na região, foi apresentado na semana passada em audiência pública realizada na Câmara Municipal. A ideia da Prefeitura é urbanizar as duas lagoas, assim como ocorreu com a Lagoa Maior, conforme o estudo apresentado. Esse estudo foi desenvolvido na região da Lagoa do Meio e na Lagoa Menor, propondo um uso futuro daquela região. Então, as pessoas que vão até aquela região hoje, veem que não tem uma urbanização consolidada, não tem lá estruturas públicas, justamente por serem áreas privadas. Então, esse estudo propõe um caminho para que essas áreas sejam convertidas em áreas públicas, em torno da Lagoa do Meio e da Lagoa Menor, e estruturas como existem na Lagoa Maior possam ser instaladas. A gente acredita que as estruturas que têm que ser instaladas ali têm um cunho ambiental muito maior. Então, no sentido de que a gente faça um plantio de árvores, todo o entorno ali, mais adensado, ou seja, mais número de árvores do que existe na Lagoa Maior, que possa haver outras estruturas como iluminação pública, pista de caminhada, pavimentação de algumas ruas mais distantes da Lagoa, para dar acesso à população naquele local. Então, tudo isso tem todo um planejamento, justamente por serem áreas particulares. Segundo o biólogo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Flávio Fardim, relator do estudo de concepção e uso futuro da região das duas Lagoas, realizado pela Prefeitura em parceria com a empresa Howard Engenharia, é vedado o loteamento no entorno da primeira e da segunda Lagoa, que são consideradas unidades de conservação ambiental. Então, aquela região ali da Lagoa do Meio, da Lagoa Menor e do entorno, é vetado a presença de loteamentos e alguns parcelamentos do solo ali, devido à existência do Monumento Natural das Lagoas, que é uma unidade de conservação, e por ser uma unidade de conservação, ela tem uma série de restrições. Porém, quando a gente vai fazer o registro dessa unidade de conservação junto ao Imaçu, eles não reconhecem essa área como uma unidade de conservação. O que eles alegam? Que ali tem a falta de atributos naturais o suficiente para ser uma unidade de conservação. Só para a gente comparar o que é uma unidade de conservação, a gente tem o Parque do Pombo, que é uma área de mais de 8 mil hectares de cerrado, a gente tem rios preservados, vegetação, mais de 400 espécies de árvores nativas, então todo um bioma do cerrado preservado. Isso nós não temos nas lagoas. Então, o Imaçu, ele veta essa inscrição no Cadastro Estadual de Unidade de Conservação, não reconhecendo o Monumento Natural. Então, as próximas etapas agora, quais são? O monumento, ele deixa de existir por meio de um projeto de lei e algumas áreas ali no entorno das lagoas do meio da Lagoa Menor passam a compor um parque urbano. Então, para isso, como são áreas particulares, a gente vai ter que delimitar essas áreas, apontar quais são essas áreas, decretar utilidade pública e regularizar a situação junto aos proprietários. Flávio ressalta que esse é um processo que não é tão rápido em decorrência da necessidade de desapropriação e indenização dos proprietários de áreas na região. Então, é um caminho que é um pouco mais longo, é um caminho que vai demandar um tempo, a gente não pode falar assim, em breve já vai estar aberto. Não, são áreas particulares. A gente tem que respeitar o fato de serem áreas particulares, regulares, que têm ali seus proprietários, que são donos dessas áreas há muitos e muitos anos. Como a gente sabe, aquela região tinha muitas olarias antigas, pessoas que moram ali de fato, tem horta, tem uma série de atividades que são desenvolvidas no entorno e para a gente converter essas áreas em áreas públicas, vai ter que ter ali uma demanda de indenização desses proprietários. O projeto de urbanização desse parque prevê, inclusive, a interligação da primeira com a segunda lagoa. Com esse projeto, a gente quer justamente fazer essa interligação entre a lagoa do meio e a lagoa menor. Isso não é possível fazer com a lagoa maior, porque todo o bairro Interlagos está ali naquela região, então é impossível. Mas as duas a gente acredita que é possível, devido à urbanização não ter chegado nessa região ainda. O prefeito Ângelo Guerreiro, inclusive, tem a intenção de construir a sede própria da prefeitura na região dessas lagoas, o que não haveria impedimento, uma vez que alguns parques podem ter edificações de órgãos públicos. É uma possibilidade, a prefeitura não se manifestou oficialmente referente a esse fato, é uma possibilidade que ainda está sendo analisado. Mas é uma área de um parque, o parque pode ter diversas edificações de uso público. Vamos comparar com a Lagoa Maior. A Lagoa Maior tem diversas edificações, tem as quadras poliesportivas que são cobertas, é um prédio grande, só que a gente pega ali o entorno da lagoa, ele é relativamente pequeno. Tem pontos da lagoa que estão bem próximos à rua que dá acesso ali. Então, na Lagoa Maior, como não é uma área urbanizada ainda, a gente está fazendo uma área um pouco mais abrangente, no sentido de a gente poder ter uma área de um parque, um parque grande. Acho que Três Lagoas merece esse cuidado. A gente pega as grandes cidades aqui, até Campo Grande, que é uma cidade de referência aqui para a gente, ela tem encravado no meio dela grandes parques que a população usa intensivamente. Parques com áreas vegetadas, revegetadas, ou seja, áreas que foram plantadas, áreas extensas, que as pessoas fazem piquenique, frequentam, fazem caminhada. Então, a gente acha que Três Lagoas merece esse cuidado, merece ter uma área que as pessoas possam utilizar, e uma área grande para ser preservada. Muito bem, vale a pena realmente investir nisso, porque Três Lagoas merece um parque urbanizado, e quem frequenta a Lagoa Maior sabe que é um cartão postal, e por que não unificar as Três Lagoas, a nossa identidade, da nossa cidade, e levar as condições para este parque, não é mesmo? Olha só o que eu tenho na minha mão, chuchuzinho. Preste bem atenção. Ela, ela, o manto sagrado da Seleção Brasileira. Olha aí que está pendurado aqui, vai para frente, vai para trás, olha aí o que está pendurado. É, criança, não vou falar, porque senão eu vou dar o merchan, e eles não estão me pagando. E é essa que eu quero. É essa que falta na planinha. Ah, uma camisa amarela da Seleção. Rapaz, é daqui a pouco. Mas agora, nós temos visita, Dona Mari Verdana. Nós temos visita, nós temos entregas. Meu aniversário está chegando. Tá, gente, inclusive... O 13º já foi depositado na sua conta. Dia 24 de dezembro. Você não quer me antecipar o presente? Não, Israel. Esse aqui não. É, esse não. Tá barato. Esse está muito barato, entendeu? 700 pila? Olha. Dá um Google aí. Dá um Google, vai. Rapidinho. Pega o celular e coloca no Google. Preço da camisa, preço da camisa aqui dessa marca esportiva. Veja o preço. E nós vamos lhe dar, isso, te presentear. Pois é. Para ganhar essa camisa. É muito fácil. É só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 992-34-4539. Gente, nesse link, na verdade, a mensagem que vocês estão recebendo tem três links. Três. Do Pix Verde Amarelo, que agora é Natal Verde Amarelo. Natal Verde Amarelo. Pois é. Tem também do Gás na sua semana, porque hoje nós temos sorteio do Gás aí no final do programa. Opa. E também do nosso Bolão do TVC Agora. O Bolão. Que é para você ganhar essa camiseta. Bolão, Bolão. 2x0 eu estou apostando, hein? 2x1 eu estou apostando, hein? Boa. Boa o palpite. Já falamos isso aí. Porque agora devolve. Pois é, toma. Obrigado. Ai, vem. Sim, estão chegando. Porque nós temos visita aqui. Temos. Por favor, Natal Mara. Mais? Aqui, isso. Vai ficar bonitona assim. Pode vir, meu amigo. É, rapaz. Pode vir o José Galbiate, falei certo? Galbiate. Galbiate. Se tem um cara feliz, está esse homem aí. Por quê? Por quê? Você estaria feliz? Porque eu fui sorteado com o Pix. Olha aí. 100 reais. 100 pila, numa segunda de jogo do Brasil. Vem ou não vem boa hora? Ótima hora. Vou preparar um churrasquinho com a família que já não volto mais à tarde para trabalhar mesmo. Não, não. Aí, olha que maravilha. Aí sim, hein? Já parou. Já encerrou o expediente. Já há um tempo que você estava aqui aguardando, vem buscar o prêmio. Vai levar a senhão para casa e à tarde, ó, só de boinha. Palpite para o jogo de hoje. 3x0, Brasil. Ó, esse se está confiante, hein? Mas agora fala aí da promoção do Pix aí. Participa sempre? Está sempre ouvindo, nos assistindo? Direto, participo. Inclusive, já ganhei vários prêmios, né? Prêmios ótimos, né? Olha aí, vários prêmios. Duas churrasqueiras elétricas, já ganhei vários prêmios mesmo. Gente, ele participa. Essa promoção é para nós de Três Lagos, então por isso fica muito mais fácil de você ganhar. Então para de ficar duvidando, participa você também. Bora onde? Bora no Jardim Moçambique. Alô, Jardim Moçambique. Está aí, ó. Nós temos uma audiência lá, ó, maravilhosa. E está com o pé quente porque está meu amigo aí que vai levar o Pix de 100 pila. Pois é. Vai cair hoje? Cai a partir das 14 horas até amanhã às 17. Olha aí, ó. Mas olha, cair até hoje não tem problema, ele gasta o que ele ia gastar e depois coloca no lugar. José, parabéns, continua nos acompanhando, participando e faça bom uso desse dinheiro aí, tá bom? Eu é que agradeço, vou continuar participando, com certeza. É isso aí, um abraço. Valeu. Você pode sair por aqui. E eu já convido também a vir retirar mais um prêmio. Mais visitantes, mais prêmios. E esse prêmio é legal porque a gente tem uma participação ex-special. É, do senhor, senhor. Nosso querido Ricardo. Vai, você tem que vir. Pode vir aqui, por favor. Pode vir a Lohane. A Lohane. Ela que participou aí do Sexta na Sexta e sextou levando uma cesta básica que não é nada básica. Você sempre assiste o TVC agora? Pode falar, tipo. Sim, assisto todos os dias, na parte da manhã. Na parte da manhã e na parte do almoço. Isso mesmo. E aí você viu a promoção e falou, chegou a minha hora. É, eu tava assistindo de manhã cedo e eu peguei, entrei rapidinho e falei, vou colocar aqui, né? Na verdade era um. Aí chegou um monte de link e eu fui entrando em todos. Eu fui na RCN, fui na cidade. É isso? Aí, ó. É todo hoje. É isso. Não fica escolhendo, não. Já vai entrando em todos e já vai participando em todos. Que você ganhar, ganhou. De qual bairro que você... Eu sou do lado do Novo Oeste. Ô, Novo Oeste. É sempre o Novo Oeste, hein? Beijo pro Novo Oeste. Beijo pro Novo Oeste. Muito obrigada pela audiência. E quer ganhar com essa camisa? É não dar de aniversário? Não, de aniversário não. Hoje é seu aniversário, Henrique? Ah, olha. Não acredito. Olha aí a cesta aí, ó. É meu aniversário. Presente. Parabéns, tudo de bom, sucesso. Olha, gente. A Mari já se auto-convidando pra... Você vai ter festinha? Não, vou ser. Vai ser agora que vai ter festinha? Não. Não vai ter festa? Não. Mas pega a cesta e já faz uma festa. É. Ó, passa a mão aqui nessa camiseta. Fala pro pessoal de casa. É ou não é? Macia. Viu? É, aqui, ó. Vou cair aqui na frente aqui pra mostrar pra você. É que eu não posso falar essa marca. Mas é a baratinha da... Já ia falar o nome da Mari. Não fala. Não fala. Ó, seu Ricardinho, faça a mão pra nós, seu Ricardinho. Por favor, Ricardo. Pega a cesta. Vamos pra cá. Pode ficar aí, Lorraine. Fica aí, eu vou chegar mais pra cá. Atenção, música, que lá vem ele. O nosso Ricardinho. Gente, mamãe, meu orgulho. Olha. Mostra o rosto, o pessoal quer te ver. O pessoal quer te conhecer. Ele que, inclusive, não tem nada de tatuagem. Inclusive, eu vou fazer um vale tatuagem pra você. Obrigado. Tá? Porque eu mereço. Eu já tenho sorte. Tá? Tatuagem é arte. Ô, passa pra Lorraine, por favor, seu Ricardinho. Vem. Olha o rosto que vem. Ganta conta? Tô. Ô, Lorraine. Pode sair por ali. Pode sair por ali. Muito obrigada. Passa pelo uso. E feliz aniversário. Muito obrigada. Feliz aniversário. Tá vendo, gente? Tá vendo? Participe você também, porque você pode vir aqui pra gente conversar, pra gente te conhecer e levar prêmios incríveis. Hoje nós temos o GAS, né? E temos essa porta. Essa camiseta linda, maravilhosa. Maravigold. 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 Oi? E o PIX de R$ 100,00. Olha, temos PIX de R$ 100,00. É, e tem intervalo. Mas antes do intervalo, eu quero falar das empresas participantes também, onde você pode comprar. Basta fazer a compra nas lojas, fazer o escaneamento do QR Code e pronto, já está participando. E uma dessas é a Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás ao Gás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Touareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscina Três Lagoas. Sol Imóveis. RKM Máquinas. Que inclusive é a nossa palavra-chave aqui do TVC agora. Muito bem. Olha só, rápido intervalo. No próximo bloco, já sabe. Vem aí os meninos. Ó. Pulseira de prata. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Maior ação de vendas do ano está chegando. Esquenta Black Todimo. Antecipamos algumas ofertas para você economizar. Confira. Porcelanato Portinari 80x80 retificado R$ 92,90. Porta em alumínio branca R$ 1.399. Caixa d'água forte leve 500 litros R$ 229,90. Kit Casa Ok Lotus pronto para instalar R$ 999,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Esquenta Black Todimo. É por tempo limitado. Vem para a Play Friday da Giga. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Garrafa térmica morde 1 litro de R$ 26,99 por R$ 13,49. Kit Churrasco Stolf de R$ 69,99 por R$ 34,99. Cortina rústica polipalha de R$ 149,99 por R$ 69,99. Só na Black Friday da Giga você encontra ofertas de verdade. E ainda parcela em até 12 vezes sem nada de juros. Giga! Gigante do celular. Brasileiro ama duas coisas. Seleção Brasileira e desconto. Então criamos o GAM Barato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29. E ganha uma camiseta da seleção. E desconto de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha para a GAM Barato. Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã eu olho o quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Agora tá na hora do DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Na última semana a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 15 toneladas. Pode deixar a sirene na camura. Porque a polícia apreendeu 15 toneladas de fio de cobre. A ocorrência foi lá em Água Clara. Albert Silva. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, essa é a história mesmo. Na tarde da última sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal estava realizando ali uma fiscalização e apreendeu 15 toneladas de fio de cobre que estavam escondidas em uma carga de sucata de ferro com destino ao estado de São Paulo. A polícia apreendeu também quatro homens. A equipe de policiais rodoviários federais abordou um veículo Scania, Israel, ocupado por dois homens. E em seguida tinha um HB-20 que também estavam dois homens. A polícia pediu para parar esses veículos. A polícia perguntou se o veículo estava junto com esse caminhão. Eles disseram que sim. Estavam fazendo um acompanhamento de escolta desse caminhão. Após a fiscalização no reboque desse veículo, os agentes localizaram escondidos debaixo da carga de sucata, o Israel, diversos fios de cobre semelhantes utilizados em postes de iluminação. Você acredita? Aí os policiais perguntaram cadê a nota fiscal aí desses fios. Eles disseram que não tinha. Foi apreendido também um revólver calibre .38. Esse revólver estava de posse aí do passageiro HB-20. Seis munições. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia de polícia civil, juntamente com o veículo e as cargas apreendidas. Mas o fato que chama atenção, né, Israel, é o fato de ser 15 toneladas, 15 toneladas de fio de cobre. Se esse tanto, né, esse excesso de fio de cobre, Israel, estava sendo transportado para o estado de São Paulo, é que alguém possivelmente iria comprar. A polícia segue investigando aí a apreensão de toda essa carga que chama atenção, que foi, né, foi apreendida aí no final de semana. Eu volto com você nos estúdios. Falta 29 minutos para a seleção brasileira entrar em campo, hein? E daqui a pouquinho tem a promoção TVC Dão Gás na sua semana com apoio do Gás Avenida. Gás com qualidade, economia e maior durabilidade. Entrega, gente, rapidinho e o melhor preço para participar, envia um WhatsApp 992-34-4539. Clique no link, preencha as suas informações. Pronto, você já está participando, tá bom? Daqui a pouco tem o sorteio, daqui a pouco tem TVC. Tem TVC, ó. Tem seleção brasileira, gente. Vamos lá? Vamos mudar de assunto. A emissão de passaportes estão suspensas. O motivo é a falta, ó, de verba. É isso mesmo. Confira na reportagem. Desde o dia 19 de novembro que a emissão de passaportes estão suspensas em todo o território nacional. A Polícia Federal publicou em nota onde explica que a medida decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem. Para emitir um passaporte, é preciso pagar uma taxa de R$ 257,25. No caso do documento de emergência, a taxa sobe para R$ 334,42. A emissão de passaportes aqui em Três Lagos é neste posto da Polícia Federal, localizado no shopping. Por dia, são emitidos 10 passaportes. Com a suspensão já passando dos cinco dias, mais de 50 passaportes estão na fila aguardando a confecção. E segundo a nota emitida pelo órgão, não há uma previsão de quando o serviço se normalizará. Em Três Lagos, o posto da Polícia Federal continua com o agendamento que está disponível. Apenas a emissão do passaporte de emergência está mantida. Segundo a PF, nas seguintes situações, por motivos de saúde, trabalho ou catástrofe naturais. Nos casos de emergências, não entram os passaportes para viagens a turismo. Para a emissão dos passaportes, a pessoa deve solicitar na forma online, no endereço da Delegacia da Polícia Federal ou presencial. Em Três Lagos, o solicitante deve ir ao posto da PF no shopping. O agendamento está disponível no prazo de três dias. Antes da suspensão, assim que confirmada a solicitação, o passaporte era confeccionado na Casa da Moeda. E o prazo para entrega era de seis dias. De acordo com as informações da Assessoria de Imprensa da Polícia Federal, em Três Lagos, no ano de 2021, foram emitidos 1.489 passaportes. Em 2022, até o momento, já foram confeccionados 2.242 passaportes. Então tá aí, então a suspensão. Olha só, sem delongas, rapidão, faça aí o seu palpite, tá chegando a hora, hein, Mário? Tá chegando. Tá chegando a hora de você poder, ó, 2 a 0. 2 a 0. 2 a 1. Então vamos lá. Tem participantes? Temos, temos, temos. Olha só. Vamos lá de palpite já. Oi, bom dia, Israel, bom dia, Mário. Mário, você está linda com essa roupa verde. Meu palpite é 2 a 1 para o Brasil. Muito bem, muito bem. Olha aí, ó, 2 a 1 para o Brasil, viu? Vá participando você também, 9923... Olha, mas não para chegar tudo aqui, tô vendo. Não para, tá chegando. Travou. Travou, travou. Travou. Bom, vamos no intervalo, então. Vamos resolver esse problema e continua participando você também. BBC Agora. Brasileiro ama duas coisas. Seleção Brasileira e desconto. Então criamos o Gamparato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E desconto de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha para a Gamparato. Alerta para risco de nova epidemia da dengue. Chikungunya. Sica e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã o óleo quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. A maior ação de vendas do ano está chegando. Esquenta Black Todimo. Antecipamos algumas ofertas para você economizar. Confira. Porcelanato 90 por 90. Retificado 79,90. Kit do com acessórios para banheiro 119,90. Cooktop Fischer Vidro 799. Tinta Metalatex Fosco Perfeito 449,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Esquenta Black Todimo. É por tempo limitado. Você pode ajudar no Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSG. Correu, bateu, são prêmios. Fala aí, Matinho. Isso que só você viu. No primeiro ou segundo sorteio, 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto 160 start. No supergiro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, uma Torre Endurance. Ah, que emoção. Uma Torre Endurance por apenas 10 reais. Isso mesmo, uma Torre Endurance. Esse é para todo mundo comprar. MSG. A chute com corra. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. E hoje a reclamação partiu lá do Jardim Progresso. Rapaz, o morador Adriano Simão enviou um vídeo sobre a situação da rua dele. Veja as imagens. A rua é José Teixeira da Silva. A população informou que uma equipe da prefeitura está lá no local. Agora é de água ou é de esgoto? Pelo jeito, meu amigo, isso está com cara de ser esgoto. Isso tem aquele cheiro horrível. Bom, está verificando, então a gente aguarda, né? Inclusive, vamos aí depois, viu? Simão, a gente vai ligar para você para saber se foi resolvido esse problema aí na tua rua lá no Jardim Progresso. E você continua mandando para nós aí a sua reclamação, a sua indignação com a situação que está aí no seu bairro. 992344539, é o TVC na rua. Mande o seu vídeo, mande a sua foto, faça aqui, ó, lá no Jardim Progresso. Olha a situação. Rapaz do céu, podia ser mina d'água, né? Mas não é. Isso aqui é mina de esgoto. Bom, o José também falou que tem uma equipe da prefeitura lá que está trabalhando no local. Mas olha que imagem. Tem como encher a tela de novo, diretor? Você pode mandar para nós aí, tá? Rua José Teixeira. Rua José Teixeira. Quem mandou as imagens foi o Adriano. Então você também pode mandar também aí o seu vídeo. Faça igual o do Adriano lá. Fez o vídeo, reclamou, ó, já está desse jeito. Nós vamos verificar aí a situação, né? E aí ele também vai, a gente vai cobrar das autoridades. Pode ser? E daqui a pouco, hein? Daqui a pouco tem TVC. Tem a seleção, TVC. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco... Calma, calma, calma. Calma. Respira. Respira, respira, respira. É daqui a pouco. Falta apenas 20 minutos. Preencha o link. Ó, começou o jogo, já era, hein? Meio dia. Em ponto, pode encerrar o bolão. Meio dia em ponto, encerra o bolão. Ninguém preenche. Pessoal, não é mandar mensagem. Ô, mas gente do céu. Não é mandar mensagem, gente. Você manda oi. Nós vamos te responder com o link. Clica nesse link e preenche o bolão. É lá que você tem que preencher. Clica lá, preenche. É lá que você vai ganhar o gás. Clica lá e é lá que você vai ainda ter sorteio aí do Pix. Porque agora, vamos direto pras ruas. Acabou o TVC. Muda o canal que tem Seleção Brasileira. E lá está, olha aí. Ô, Beatriz, você já está em um bar, um restaurante. Estou vendo aí todo decorado. E você está bonita com essa camisa azul do Brasil. Novamente, está contigo aí, minha amiga. É isso, Israel. Muito obrigada, viu? Você está falando, está falando dessa camisa. Eu vou te dar o seu crédito, tá? Você me emprestou essa camisa hoje para eu estar vestida de acordo com a Copa. Exatamente o que você disse. Eu estou aqui num restaurante que fica em volta aqui da Lagoa. Eu vou pedir para o Max, nosso Cinegra, dar uma passada aqui para mostrar um pouco do local, dar a decoração. Está muito bonito. Tem bastante mesa, bastante cadeira. A decoração ali está muito bonita do lado que ele vai mostrar. Tem um telão aqui também para os fregueses virem aqui, assistirem o jogo e aproveitarem este almoço, este horário de almoço aí, que vai estar acontecendo o segundo jogo do Brasil. E eu só gostaria de deixar aqui bem claro que, apesar de eu estar fazendo, né, esses links aqui para você, o maior contato que eu tive com o futebol foi fazendo o RCN Esportes aí com você. Eu quase não sei o que é um escanteio, Israel, mas eu estou firme aqui seguindo no palpite que o Brasil vai ganhar. E hoje eu vou estar falando com o Jaime, que trabalha aqui neste restaurante. Ele vai estar explicando um pouco mais para a gente sobre esta decoração. Então, Jaime, muito obrigada por estar aqui, por aceitar, né, estar participando com a gente do TVC Agora ao Vivo. E a primeira coisa que eu gostaria de saber é, essas decorações, né, esse telão, é justamente isso para atrair os fregueses aqui para assistir o jogo, né? Exatamente. Nós focamos principalmente nos clientes que estão no trabalho agora, que pararam, deram a pausa no trabalho para vir assistir o jogo, e deixar um ambiente mais confortável, mais agradável para todo mundo. Assim como para as famílias, nós também temos disponível um playground com videogame, TV para as crianças. Nós temos uma área resfriada também, com o climatizador. Tudo para receber as pessoas que ficar mais confortáveis possível. Você acha que para o Brasil vai ganhar essa? Você está confiante nesse jogo? Qual que é o seu palpite? Meu palpite é de 3 a 1 para o Brasil, claro. Nosso Brasil não decepciona nunca. Eu acho que essa vitória vai ser muito valorizada, vai ser muito bem-vinda. O povo brasileiro precisa dessa alegria. E agora, voltando da pandemia também, a gente pode ver que a Copa e estar aqui é uma forma de aquecer o comércio, não é mesmo? É uma forma de aquecer o comércio, de as pessoas saírem para a rua, celebrar a vida. Porque nós estamos passando por um momento tão complicado, tão difícil, né? Graças a Deus já passou. Então, a Copa traz alegria, traz esse calor humano que o Brasil precisa. Mas, claro, sempre se cuidando, que a gente também ainda não... A pandemia ainda está acontecendo devagar, está indo embora, mas ainda acontece. Então, é bom se prevenir, bom se cuidar, sempre com todos os cuidados precisos. É isso aí, muito obrigada, Jaime, por estar aqui, viu? Eu que agradeço, viu? Boa noite a todos. Boa tarde. Então, é isso, Israel. Só para trazer um dado aqui para vocês, de acordo com a Abrazel, a previsão é de aumentar pelo menos 30% do atendimento, então, neste período da Copa. Realmente, a previsão aí é aquecer o comércio, juntar o pessoal, principalmente hoje, né? Num horário que, às vezes, as pessoas ainda têm que voltar para o serviço, mas aproveitar essa folguinha aí no meio do expediente para comemorar a possível vitória do Brasil, que estamos confiantes. Bia, aproveitando, já reserva uma mesa para nós aí, porque eu saindo daqui vou correndo, junto com a Mari Verdam, para o seu encontro, onde nós iremos aí assistir o jogo da seleção, tá bom? Pode deixar, Israel. Eu já vou pedir uma porçãozinha aqui. Boa! É isso mesmo. Olha só. Bom, então tá aí. Então, se você não consegue ir para casa, né? Tem os bares, os restaurantes que estão bombando. Vá assistir o jogo, porque tem muita gente que vai ter que voltar à tarde. Agora, um recado especial da maior e melhor bike shop da cidade. É, a Gambarato. Duas coisas. Seleção Brasileira e desconto. Então, criamos o Gambarato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha para a Gambarato. Muito bem. E olha só, o TVC agora é ao vivo na hora do almoço. E nós sempre temos um compromisso com você de casa. Há poucos mostramos a Rua José, onde o Adriano filmou. Eu falei que era água de esgoto, mas não. Ele me corrigiu aqui e falou, Israel, não é água de esgoto, não. É água potável. Desperdício de água potável. Ô, Adriano, já aproveita, viu, Adriano? Já manda para a nossa situação se foi resolvido o problema ou não, tá bom? Isso mesmo. E você pode mandar mensagem para a gente para mostrar a rua, o terreno, enfim. Fica à vontade. TVC na rua. Isso mesmo. Olha, quero falar os palpites aqui que estão chegando para a gente. Olha, a Carlinha mandou que ela está torcendo aí, vai ser 3x1. 3x1, bom. A Dulce Helena Martins também mandou e falou assim que vai ser 1x0 para o Brasil. Que coisa! 1x0 está ótimo. O que mais? O que mais? Deixa eu ver aqui. Tem muita gente participando, viu? A Patrícia falou que vai ser 3x1 para o Brasil. 3x1 para o Brasil, ó. Olha, 3x1, 3x1 é um bom palpite, hein? Tem gente aqui torcendo por um empate, viu? 1x1. Quem foi? A Jailza. A Jailza mandou aqui, ó. A Jailza, aí não, né? 2x1, pelo menos. Vamos para o rápido intervalo porque tem mais pulseira de prato. Está chegando a hora já da seleção e também de saber quem vai levar o gás, o Pix, enfim. Tem muita coisa, Rola. Tem muita coisa. TBC, agora! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. É RKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Vem para a Black Friday da Giga. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Paqueiro 20 peças da Martinazo de R$ 39,99 por R$ 19,99. Tábua de passar roupa pan de R$ 59,99 por R$ 29,99. Parafusadeira 15P bivolt por R$ 149,99. Só na Black Friday da Giga você encontra ofertas de verdade. E ainda parcelem até 12 vezes sem nada de juros. Giga! Agora tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Um homem teve o seu celular roubado. Roubado, isso. Roubado. Adivinha? Hã? Um casal de criminosos. Ei! Só faltava essa. Albert. Pois é, Israel. Outro fato que chamou muita atenção nesse final de semana aqui entre as lagoas foi de um homem que estava andando de bicicleta aqui nas proximidades aqui da Lagoa Maior. E em determinado momento ele foi abordado por um casal, viu? Um casal aí acabou abordando ele e tentou roubar aí o celular. A vítima procurou a delegacia de pronto-atendimento comunitário para fazer aí o boletim de ocorrência. A vítima, ela relatou, né, que estava próximo ali à Lagoa. Esse casal aí, vou até falar as características desse casal aí. Quem sabe muitas pessoas aí até reconheçam esse casal, que é um homem de cor morena, estatura alta, magro, cabelos cacheados. A mulher de cabelos loiros, de estatura baixa, né? Passaram aí do seu lado e puxaram o aparelho. Após eles cometerem aí o crime, eles fugiram correndo em direção à rua Angelina Tebbit. O fato é que aqui na Lagoa Maior a gente sempre vê, a gente sempre se depara aí com viaturas da polícia, o pessoal da Força Tática, o pessoal das motos da polícia. Mas infelizmente a gente se depara aí com esses delitos, né? De algumas pessoas tentando roubar aí celulares aqui na Lagoa Maior. Ó, temos imagens da FIFA, imagens exclusivas. Começou, hein? Ai, meu Deus do céu. Isso aqui, ó, dona Mari. É Brasil e Suíça. Aí ele aí, o camisa 9. Aí ele aí. É, esse é o cara. Esse é o cara. Bora, vamos. Vem comigo que eu também quero assistir o jogo. Vem comigo que eu quero assistir o jogo. Vem comigo que eu quero assistir o jogo. No pronto atendimento dos convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Meu Deus, agora é a hora. Tá chegando agora. No próximo bloco, já temos sorteio. Temos. Cinco, ó, oito minutos para... Tem bastante gente na live, viu? É na live que tudo sempre sorteia? Na live é o sorteio da... Não, tudo pelo WhatsApp. Ah, não, hoje é tudo pelo WhatsApp, diretor. Tudo pelo WhatsApp. Quanto? 80. Pessoal da live, do Facebook, é tudo no WhatsApp hoje, hein? No WhatsApp. Tudo, porque são links do bolão, da camiseta, do gás e do pix. Aqui, ó, WhatsApp. Então, corre pra lá rapidinho. Quantos minutos você vai dar, diretor? Um minuto? Dois. Dois minutos. Para participar, quando a gente voltar, já faz o sorteio. Bora, o Brasil vai jogar. Vai. Maior ação de vendas do ano está chegando. Esquenta Black Todimo. Antecipamos algumas ofertas para você economizar. Confira. Porcelanato Portinari, 80 por 80, retificado, 92,90. Porta em alumínio branca, 1.399. Caixa d'água forte e leve, 500 litros, 229,90. Kit Cas Ok Lotus pronto para instalar, 999,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Esquenta Black Todimo. É por tempo limitado. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSK. Correu, bateu, são prêmios. Fala aí, madrinho. Isso que só você viu. No primeiro a segundo sorteio, 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto 160 start. No super giro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, uma Torre Endurance. Ah, que emoção. Uma Torre Endurance por apenas 10 reais. Isso mesmo, uma Torre Endurance. Esse é pra todo mundo comprar. MSK Machu de Corra. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis pra você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira. Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600, a partir de 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros, a partir de 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Agora tá na hora, DBC agora. Tá na hora de faturar prêmios. DBC agora. Sem delongas, vamos saber quem vai levar pra casa Natal Verde Amarelo. Pix. Pix. 100 reais. Piribiro? Quem será? Pão. Vai. Aê! Talita Gabriele da Silva Santos do Colinos. Moradora do Colinos. Acaba de ganhar 100 reais no Natal Verde Amarelo. Abraço. Beijo, Talita. Pegou, né, Nakamura? Já pegou aí, né? Anota aí. Agora. Agora vamos de gás. TVC agora dá um gás na sua semana. Um gás lá do Depósito de Gás Avenida. Gás de qualidade, preço bom. Tcharam! Vamos ver. Quatro minutos pra seleção. Manuel William Bezerra Martins. Boa! Do Jardim Carandá. Um abraço pra todo mundo do Jardim Carandá. Especialmente ao Manuel. Amanhã esse vem aqui. Amanhã esse vem aqui. Ó, você, minha querida. Eu. Você tem quatro minutos para participar aí do Bolão, tá? Eu vou deixar o link ainda valendo. Meio dia eu vou parar. Encerrou. Não participa mais ninguém. O vencedor do Bolão, quem acertar na mosca, se for mais de um, é claro, vai ter um sorteio. Um sorteio. Se uma pessoa só ganhar, eu vou publicar no Instagram do JP News e também do Cultura TVC. Então, acabou o jogo. Acertou? Corre pro Instagram, que a gente vai divulgar lá. Eu vou divulgar quem é o vencedor, tá bom? Isso mesmo. Beijo. Boa sorte. Boa sorte pra nós. Bora, Brasil. Até amanhã. Brasil. Assistiu? TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Barceiro ama duas coisas. Sete.